Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou eu pastor Ademir de volta Para mais um vídeo, dessa vez para responder aqui O Vinícius Duarte comentou aqui em um vídeo do canal sobre traduções da Bíblia e textos gregos Ele perguntou aqui ACF e King James 1611 são as melhores traduções que nós temos em português? Antes de qualquer outra coisa, muito obrigado Vinícius por seu comentário, tá bom? Aproveita porque tem muito conteúdo aqui no canal, não só sobre Bíblia ou crítica textual Que é pouco conteúdo na verdade sobre esse assunto, vamos desenvolvendo ao passar do tempo Mas tem vários outros assuntos importantes aqui no canal, tá bom? Então sinta-se à vontade para aproveitar as playlists, beleza? Vamos então refletir aqui nessa pergunta Sobre a ACF e sobre a King James, se são as melhores traduções que temos em português Bem, eu posso responder diretamente que sim, tá bom? Mas eu também preciso dizer que essa é minha opinião, tá bom? Antes de qualquer outra coisa, é importante compreender que no Brasil nós temos muitas traduções excelentes Muitas traduções boas, realmente Então não é porque eu entenda que, por exemplo, a ACF e a King James 611 Sejam as melhores que as demais são ruins, de forma nenhuma São todas muito boas, né? É claro que nós temos várias paráfrases, né? Então quando chega a esse nível de paráfrase Eu não vou tratar como tradução, porque não é tradução de fato É uma paráfrase mesmo Mas no geral, outras traduções que nós temos são muito boas Então o ponto central, pra mim, a preferência da King James 611 ou da ACF Primeiro de tudo é o texto grego que eles usam Pra traduzir o Novo Testamento O Antigo Testamento usa a mesma base, né? Mas o Novo Testamento, nós sabemos que tem muitos manuscritos E há divergência entre preferências ou entre famílias de manuscritos E de abordagem também, né? Da academia Então você tem, por exemplo, a do texto grego do Novo Testamento Você tem o texto crítico ou eclético Que tem o Códice Sinaídico, Alexandrino, Vaticano Esses textos, não é? Que são considerados como texto crítico ou eclético Tá bom? Que são traduções do Nester Yalland, tá bom? Ou então, da quinta edição que é revisada, né? Então são esses textos aqui Que usa essa metodologia científica pra reconstrução do texto O pressuposto deles é que não tem como achar Na verdade, não tem como chegar até o texto original Ou a redação original, no caso, né? Porque o manuscrito original não tem como mesmo Mas a redação original mesmo Pra eles não tem como chegar Então, a maioria das bíblias, por exemplo, usa essa tradução Usa esse texto, no caso Por exemplo, a Humida Revista Atualizada Não é? A... cadê? A NVI Tá? A NTLH E tantas outras A versão católica também, por exemplo A Bíblia de Jerusalém E as demais bíblias também usam essa mesma fonte Que é o texto grego crítico, certo? Que pra mim, que sou alguém Que é defensor do texto majoritário Ou do texto bizantino, certo? Eu acabo rejeitando Então, pra mim, eles estão Considerando manuscritos que são ruins Que são de má qualidade E que estão faltando Versículos Porções da Bíblia Certo? Então, esses Esses são os manuscritos usados Pra maioria das traduções Que nós temos em português Tá bom? E isso já é um ponto principal Digamos assim Do porquê que eu prefiro a ACF E a King James Por quê? Porque no fim A ACF e a King James 1711 Somente essa Elas usam como base Pra sua tradução O texto grego Tá bom? Que nós conhecemos hoje Como texto receptus Tá? Que foi o texto usado pelos reformadores Beleza? Pra tradução das Bíblias E esse texto receptus Embora do conjunto Que nós temos de textos bizantinos Não seja o melhor de todos Não é? Ele é um texto tradicional Tá bom? E faz parte ainda Dos textos bizantinos Beleza? Ou seja Das regiões Que nós temos lá Do mundo antigo Das regiões Onde você encontra Uma maior quantidade de manuscritos A maioria dos manuscritos Que você tem em grego É dessa região bizantina Certo? E aí tem o texto majoritário E o texto da família 35 agora Que eu até tenho aqui Tá bom? Então assim A minha preferência pela ACF E a King James É por conta disso Essa base Certo? Mas pensando em tradução Especificamente Eu ainda assim Pensando em tradução Acho as duas melhores Por quê? Porque a tradução delas É por equivalência formal E o objetivo realmente Não é É Alcançar essa fidelidade de tradução Então Basicamente a tentativa É de traduzir Palavra ou palavra Letra por letra Não é De maneira formal realmente E eu acho isso muito interessante Tá bom? Eu prefiro assim Prefiro mais do que as que são De equivalência dinâmica Por exemplo Que tem uma maneira um pouco Mais solta de traduzir Que se preocupa muitas vezes Em tentar já deixar clara a mensagem Não chega a ser como a mensagem Por exemplo Que é uma paráfrase Mas tem essa Essa lógica De tentar deixar um pouco Mais clara a mensagem Enquanto a tradução Por equivalência dinâmica É Formal Como a King James 1711 Ou então a ACF Elas tem que traduzir Realmente Não é O mais literalmente possível Tá? Não 100% Então A ACF E King James 1711 Elas são Mais fiéis Na minha opinião Não só porque usam um texto O texto recebido Que é o texto da reforma protestante Mas Também porque elas Elas procuram nesse sentido Fazer uma tradução Um pouco mais literal Um pouco mais Tá bom? Não chega a ser 100% Fiel Não existe tradução 100% fiel Então A questão aqui Não é Qual é a tradução fiel Não existe a tradução Que seja realmente Fiel Que você lê E é como se você estivesse Lendo o próprio texto grego Não Não é assim que funciona A ACF E a King James São as mais fiéis Elas cumprem O seu objetivo Que é de ser realmente Fiel Ao texto original Mas não tem como ser Exatamente igual Porque é uma tradução Um texto antigo Uma outra cultura Há coisas que são Difíceis de você traduzir Simplesmente assim Palavras que são Difíceis de traduzir Mas elas realmente Cumprem o seu papel A sua proposta Nesse sentido Que é tentar ser O mais fiel possível Não é? Então das que nós temos No mercado Essas são as melhores Nesse sentido Não é? Uma outra questão Que eu também Levo em consideração Para isso Não é? Que é já uma resposta Contra a acusação Daqueles que são Da equivalência dinâmica Que preferem bíblias Com linguagem mais atualizada Não é? Que acusam Tanto a King James Em 1711 Como também a ACF De serem obsoletas Para o tempo de hoje Ou seja De terem uma linguagem Muito antiquada Muito retrógrada Muito antiga Que não combina muito É muito formal E para mim Isso é uma coisa falaciosa Porque sinceramente Eu não vi até agora Dificuldade de ler a ACF Ou a King James Em 1711 E ter dificuldade De entender Não tem como Na verdade Eu acho que ainda É um auxílio Porque quando chega É uma dica Que eu dou Para quem está Interessado Em comprar essas bíblias Quando chegar Em uma palavra Que você não conhece Não está familiarizado É simples Cara Dá um Google Ou então Pega um dicionário Qual vai ser o resultado disso? Você vai Acender em conhecimento Ou seja Você vai aprender mais Entendeu a situação? Então para mim Uma bíblia Que mantém a linguagem Do português O português bonito Certo? Sem tanta firula De mudanças culturais Mas aquele português Bem mais formal E bonito Não atrapalha as pessoas Muito pelo contrário Promove mais conhecimento Desafia os seus leitores A realmente pesquisar Certas palavras E então enriquecer Seu vocabulário Então por isso Que eu acabo preferindo essa Na minha opinião Então a ACF E a King James 1611 São as melhores E aí eu coloco ainda A ACF em primeiro lugar Tá? A ACF para mim Está acima realmente Ela é uma bíblia Maravilhosa Uma linguagem maravilhosa É a que eu tenho usado sempre As outras eu tenho Para fazer comparações Mas essa aí A ACF para mim É a melhor Beleza? Valeu!